Então vamos falar sobre o assunto Doarda, vamos entrar nesse assunto. Bom, então agora vamos falar sobre todo esse bafafá e essa fofoquinha que tá rolando entre Titio Oroxinho e Doarda, os dois mais debochados e irônicos de toda a internet, o reizinho da ironia e a rainha do deboche. O que será que este suposto casal anda aprontando por aí? E spoiler, alerta de beijocas, hein? Léo Dias tá de olho aqui, ó. Léo Dias eu já vi ele passando pelas janelas aqui de casa tudo. Bom, vamos ver o que tá acontecendo, né? Vamos ver o que tá acontecendo nessa internet low. A Doarda e o Orochi realmente se pegaram? Eu sabia, eu achachachua. Ela postou aqui um último beijo, tem um perfilzinho aqui no story dela. Aí abre aqui o zoom e o perfil é meu. Antes de mais nada, rapaziada, vocês acham mesmo que essa garota aqui teria alguma afinidade por pênis? Essa é a garota mais sapatona que eu já conheci na vida. Deixa eu dar uma olhada aqui no TikTok da Doarda pra ver se essa patifaria tá ali ainda. E é beijo de amigo, gente. Tipo, selinho de amigo bissexual e amiga sapatona, tá ligado? Com certeza ela fez isso aqui de meme, nem me falou. Bissexual? Então, eu não sou bissexual ainda. Eu sou um... Como é que eu posso dizer? Uma hora eu vou dar o cu. Mas eu ainda não dei, então por enquanto eu sou hétero. Mas eu sou um futuro bissexual. Tinha que adicionar isso aí no LGBT, hein? Tem que adicionar isso aí. O futuro bissexual. O cara que vai dar o cu uma hora. O hétero encubado. O cara que se moscar dá o cu. O cara que depois de cinco anos de casado e muita intimidade com a esposa, daria um cintaralho pra ela comer o seu cu. Devia ter isso no LGBT. Fazendo pink money, Orochi. Não, não tô fazendo pink money nenhum. Vocês que tão fazendo fake news com a minha imagem e eu sou obrigado a me retratar. Vamos ver o que que tão dizendo disso aqui. Se você soubesse o que eu sei, carinha triste. Oi, por favor, eu vou morrer se você não contar. Você teria coragem de deixar uma pessoa morrer por falta de informação? Bem que eu queria. Perguntei a pessoa que me contou e não posso. Foram até na DM. Que isso, gente? Olha como os caras inventam. Olha como é só reizinho das fix. Reizinho não é BV? Perdeu um inscrito. Fiquei sabendo que ele transa até. Não, que é isso, rapaziada. Eu não transo. Rapaziada, deixa o sub aí na live. Eu não faço sexo. Eu nunca fiz sexo. BV perdido. Procura-se. Eu vou no achados e perdidos procurar meu BV. Não consigo imaginar o Orochi beijando uma mulher. 700 likes. E foi no show do inutilismo. Vi os dois saindo sozinhos. Esse aqui é o verdadeiro Everson Olhos. É o verdadeiro Everson Olhos da Silva. Esse aqui é o verdadeiro Everson Olhos. Capivara leitora de foto. E senta em mim em depressão. Eu achava que a Eduarda era lésbica. É o que eu tô falando. Eu não sei como é que alguém consegue olhar pra Eduarda e imaginar que ela beijaria um cara. Estou com ciúmes dos dois. Te ofereço a oportunidade de dar ciúme em todos. Ó, o pessoal cheio de tesão aqui nas mensagens. Os caras usam o Twitter de pau duro. Simplesmente a realeza da ironia. Por isso que ela disse que é a rainha da ironia. Agora eu vou colocar os melhores momentos aqui nas respostas de vocês pra minha pergunta de hoje. Hoje eu perguntei. Quem é Eduarda? Pra causar um furdunço, né? Olha o furduncinho que já causou aqui. E aí vocês responderam. Aquela mina do passeio. Eu não sei que passeio. Alguém pode me explicar que passeio é esse? Ó, não. Passaram o pau na minha cara de novo. Caloteira. Essa é caloteira, hein? Essa é caloteira. Tá devendo seis reais pro amigo dela. Vocês viram essa tour de milhões? Para os cegos, a luz. Para o surdo, o som. Para os doentes, a cura. Para a guerra, a paz. Para o mundo, a salvação. Que Eduarda salve o seu dia. Esse aqui dá pra ver que é um duardiça, né? O seguidor da religião duardeira. Amém. Amém. Os caras falando amém no chat. Esse print é bom, ó. Eu perguntei quem é Eduarda. Ela perguntou quem é Orochinho. E o monarca aqui, ó. De introsa. No meio da conversa. Querem colocar limite na liberdade de expressão? Ok. Quem coloca o limite? O Estado? O seu chefe? Você está, então, de acordo que alguém possa controlar na sociedade os pensamentos que podem ser expressados ou não? Liberdade é, com certeza, perigosa. Porém, censura é fatal. Pô, vai tomar no cu todo dia com esses papos. Caralho. Eu dou o meu cu pro monarca pra ele parar com isso. Monarca, tá aqui, ó. Em live. Eu dou o meu cu pra você. E eu mesmo cuspo dentro do meu cu pra você comer. Se você parar com essas brisas todo dia. Poxa vida, cara. Você entra no Twitter, mó brisa boa. Você quer ver animalzinho filhote, gente feliz, gente brigando, né? Briga dos outros, fofoca. Aí aparece esse cara falando a mesma coisa todo dia. Que liberdade que esse cara quer? Já tá falando merda pra caralho faz tempo. Quer mais liberdade? Meu Deus! Chega! Que triângulo amoroso. Que filho sairia de macaco, hangue FC, doarda e monarque? Que filho sairia desse trisal? Seria esse Carlos Piloto? O irônico de direita? A criança irônica de direita? O rei dos deboches de direita? O próprio anticristo? Aí isso aqui é foda. Olha isso aqui, rapaziada. Eu vou fazer o quê? É a realidade, né? Todo mundo é louco. Todo mundo é psicopata, insano. Filma as pessoas fazendo coisas. E é isso que acontece, ó. Aqui sou eu no show do Lucas. Meu grande amigo Lucas. Aí eu tô aqui com ela, com a minha amiga sapatona. Tô aqui fazendo a minha média com a comunidade LGBT, né? Porque todo mês eu tenho que fazer uma média. Um mês eu apareço com o Luba. Outro mês eu apareço com a Eduarda. Cada vez eu apareço com o LGBT pra fazer minha média, né? Pra pegar meu Pink Money. Olha lá, apareci, ó. Olha como isso... Isso aqui é um tchauzinho de quem tá se pegando, rapaziada. Olha que tchauzinho mais gay. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é de best friend. Isso aqui é de migo. Isso aqui é de miguxo. Isso aqui é de miguxo. Isso aqui é tchauzinho de miguxo. Ó. Êêêê! Aí é aqui, ó. Do nada alguém filmando. Parece paparazzi. Parece que é uma celebridade. Olha a porra do reizinho das mitadas andando. Eu vou filmar. Olha lá, ó. Ela me puxando pela mão. O que não quer dizer nada. O que não quer dizer nada. Eu, quando era criança, o meu pai pegava na minha mão pra atravessar a rua comigo. Eu tive um relacionamento sexual com o meu pai? Não tive. Não tive e nem gostaria de ter. Pegar na mão não quer dizer nada. Eu sou apenas o amigo gay dela. Você não me engana. Tô com cara de quem tá... Olha aqui, ó. De boné. Quem que sai pra dar em cima de mulher e sai de boné, rapaziada? Quem que faz isso, ó? Boné, ó. Quem que faz isso? Quem que transa usando boné? Isso não existe. Os caras são psicopatas. É complicado. Eu vou falar o quê pra uma coisa dessa? Não pode mais. Não pode mais. Vocês são tudo homofóbicos. Esses que vocês são. Um homem gay não pode ter uma amiga lésbica. Aí esse cara aqui, eu perguntei quem é do Arda e ele falou o chiclete que o Orochi deu pro mendigo. Spermes. The candy you love to swallow. Esse aqui tá bem fora de contexto, mas eu achei engraçado. Tem esse também, galera. Cummies. Spermes shaped gummies. Soft and chewy. Depois vocês botam o metaforando pra analisar o meu comportamento aqui nessa live. Quem é do Arda? Vai beijar TikToker pra ver só. Esse cara aqui já me deu um recado, ó. Esse aqui tem trauma com TikToker. Vai lá, ó. Vai beijar TikToker pra ver o que acontece. Quem é do Arda? Olá, Pedro. Quando começa assim, já dá pra saber que é merda, né? Já dá pra saber que vem merda. Olá, Pedro. Eu fui o garoto que te nomeou de pisca a pisca no colégio. Muito bom saber que você entrou no rumo de curar lésbicas. Boa sorte no seu novo foco. Pé. O cara ficou contente. O primeiro e único cura lésbica. Quem é do Arda? Uma ex minha do ensino médio que virou minha melhor amiga e parou de falar comigo. E que hoje em dia tem uma filha com o cara que ela namorou depois de mim. Esse mano aqui tá passando por coisas, hein? Esse aqui deve tá pegando 30 quilos de cada lado no supino. Quem é do Arda? Fã clube predela mandou. Minha namorada. Por quê? Não, esse fã clube predela tá de tiração já faz um tempo. Não queria falar nada não, mas esses caras já tão de tiração já faz um tempo. Olha aqui, ó. Eu perguntei aqui, ó. Como está a segunda-feira de vocês? Esse dia eu conversei bastante com o pessoal do Twitter. E aí ele respondeu. Tô bem, tô com a Eduarda aqui. Esse fã clube predela tá de tiração. Esse fã clube predela tá mentirando. Tá mentirando. Quem é Eduarda? A mina que disse que a última pessoa com quem ficou foi contigo. Tão fudendo. Olha essas porra. Quem é Eduarda? O Deu foi esse cu e não tá sabendo falar. 500 curtidas. Um meme de carros. Agora o pisca-pisca se faz, né? Eu adorei, eu adorei. Eu adorei o apelido de pisca-pisca. Cai bem na minha pessoa. Quem é Eduarda? Não sei quem é, mas dizem que ela pegou o sapinho do titio Oroxinho. Olha essas pessoas. Olha esse baixo calão. Olha esse baixo calão na minha timeline. E aí, né? Veio a invejosa, né? Veio a invejosa e colocou. Quem é Oroxinho na timeline? Olha o bafafá. Olha o bafafá acontecendo. Eduarda, a invejosa, resolveu colocar na sua timeline. Quem é Oroxinho? E aí responderam. Minha figura paterna. Pô, tem uns caras que é foda. Você cringe. Tem uns caras que não tem como, né? A outra respondeu. É a porra do pisca-pisca. Quem é Oroxinho? É a porra do pisca-pisca. Pode ver, ó. Nenhuma dessas palavras aqui tá na bíblia. Sentiu o gostinho das mitadas, né, safada? Ô, rapaziada. Comigo é assim. Tomou mitada, não esquece mais. Tomou mitada pra cá, mitada pra lá, não esquece mais. Quem é Oroxinho? É esse mano aí, ó. 289 days without pussy. É isso aí, ó. É isso aí que nenhuma pussy faz com o cara. Quem é Oroxinho? O rei das mitadas. Rei da ironia. Pisca-pisca. Ele tem vários nomes, né? Faltou dizer que ele é xenofóbico. Caralho, o que é isso? Pô, sacanagem. Eu não sou xenofóbico, não. Só porque ele brigou com os BTS nem tem a ver com o BTS. O fato é que ele realmente é xenofóbico. Pô, o que é isso aí? O que é isso aí? Eu não sou xenofóbico, não. Não é porque eu odeio meia dúzia de culturas e etnias que eu sou xenofóbico. Eu só tenho minhas opiniões que o monarque lutou pra que eu pudesse expressá-las. Pô, e eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não tem muito o que falar. O que tem pra ser dito? Não tem. Tem aí a opinião do público que não passa de achismo. Eu tô dizendo aqui pra vocês. Eu sou o amigo gay da sapatona. É isso. Se você tá desconfiando ou achando ruim, você é homofóbico. Simples. Pode ser duro aceitar essa realidade, mas você é homofóbico. Pisca, tu tá mentindo. Pô, rapaziada. Eu vou falar o seguinte. Se eu falar pra vocês que eu fiquei com a mina, vocês vão falar que é fique. Se eu falar pra vocês que eu não fiquei, vocês vão falar que é fique. Então eu vou fazer o seguinte. Fica pra interpretação de vocês. Pega os acontecimentos aí, ó. Pega o que eu falei. Pega o relato do público. Pega as testemunhas. Pega os detetives. Junta tudo e tira uma própria opinião. E qualquer coisa que eu falar vai ser fique. Blink, blink, cura lésbica. Bom, então é isso. Pra quem tá vendo isso aqui no YouTube, tire suas próprias conclusões. É fique ou não é fique. E assista o canal Manicômio. Assista o canal Manicômio porque vai ter vídeos muito incríveis lá. E vai te entreter bastante. Você vai ficar todo entretidinho na sua casa.